Senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu venho hoje a esta tribuna para tratar sobre dois assuntos, dois assuntos muito importantes. O primeiro, que já foi bastante comentado aqui pelos colegas parlamentares, que é a situação dramática e de abandono das nossas rodovias federais, em especial a BR-135 e a 222. Mas, meus amigos, a boa notícia é que após a intervenção do governador Flávio Dino, em reunião na semana passada com o dirigente do DENIS e do governo federal, as obras de recuperação emergenciais já iniciaram e já estão sendo executadas na BR-135. e que há também um grande empenho do governador para a retomada urgente das obras de duplicação desta BR, obra que muitos sabem aqui já foi adiada por várias vezes durante vários anos. E sobre a BR-222, trecho entre Vitória do Mearim, cidade ao qual eu pertenço, e Santa Inês, a realidade ali, meus amigos, é péssima. Como muitos amigos parlamentares sabem aqui, o Eduardo Brage, que conhece a região, o Francisco Caprino, que sempre trafega a região, grande parte do trecho, V. Exª sabe, não existe, não contém nenhum o asfalto, como posso constatar pessoalmente durante várias viagens que faz naquela região. E como, meus amigos, o DENIT se comprometeu nesta reunião que eu citei a recuperar também este trecho, faço aqui um apelo, um apelo para que o DENIT atue também ali, pois o nosso governador já fez sua parte e continua cobrando. O segundo assunto, senhores, diz a respeito de uma reunião que tive hoje, há poucos minutos, poucos minutos atrás, com o secretário de Estado, Felipe Camarão, a fim de pedir pela escola Maria Graciano Pinto Costa, localizado no bairro Nova Vitória, na minha cidade, a nossa Vitória do Mearim. escola essa que foi inaugurada em 2008 e durante todos esses anos, meus amigos, nunca passou por nenhum tipo de reforma ou algum tipo de reparo. Rede elétrica, deputado Bira, comprometida, telhado danificado e diversos e tantos outros problemas. Recebo queixas, não de agora, mas de anos. vários e vários anos de alunos, amigos, professores, se reclamando para que eu tome alguma providência. Mas só agora, hoje, neste atual governo, eu tive a alegria e quero agradecer ao secretário, da forma cordial e atenciosa como fui recebido. Obtive dele informações que nesta quinta-feira desta semana O secretário adjunto, Anderson Medonça, irá à nossa cidade, irá a esta escola para fazer todos os levantamentos e me garantiu que logo nossa escola receberá reformas necessárias para receber todos os alunos como merecem, meus amigos. e afirmar que como deputado e filho daquela terra estarei por perto sempre acompanhando este processo. Muito obrigado.